A PENACOVA Olá! Após os primeiros meses à frente dos destinos de Penacov, é chegada a altura de fazermos um primeiro balanço. Estas primeiras semanas têm sido curtas para tantas tarefas. Sentir o pulso à máquina administrativa, conhecer as pessoas, reorganizar equipas e avançar com as primeiras medidas. Durante a campanha eleitoral, uma das expressões que mais utilizámos foi UNIR AS PONTAS, a ideia de que é preciso caminhar para um desenvolvimento harmonioso do Conselho. Entendemos que esse é o caminho para sermos um território mais competitivo, mais atrativo, com melhor qualidade de vida para os que cá vivem. Entre as muitas decisões que tomámos nestas primeiras semanas, destaco algumas que, a breve prazo, irão materializar essa ideia de UNIR AS PONTAS. Para a Vila Histórica de Lorvão, por exemplo, desbloqueámos o projeto do Centro Interpretativo do Mosteiro, um equipamento pronto desde 2014 que nunca abriu portas. Se tudo correr sem precalços, a obra já a concurso vai avançar este ano. Para o Alto Conselho, em São Pedro de Alva, aprovámos o projeto para o novo acesso a partir do IC6, que dará uma nova imagem à entrada da Vila. Em Penacova, decorre já a obra de reparação de um dos principais acessos, uma intervenção urgente que conseguimos colocar no terreno em pouco tempo. Resolvemos, em articulação, com a Junta de Freguesia de Sases, o problema da limpeza do recinto da Feira da Espinheira. Na área dos transportes, demos um novo impulso ao SITFLEXI, o transporte a pedido, através de táxi, e já somos líderes na região de Coimbra. Mas o trabalho não para. E com a dinâmica que estamos a imprimir à gestão autárquica, outras medidas serão visíveis a breve prazo. Novas soluções para a limpeza urbana, com a aquisição de meios mecânicos. Trabalho em rede com todos os operadores turísticos, já visível no próximo Festival da Lampreia. Um diagnóstico do Conselho feito pela ANACOM, que servirá de orientação para a cobertura das zonas de sombra, de comunicações móveis e fibra óptica. A preparação de projetos para o sanimento na Carvoeira e na Freguesia de Figueira de Lorvão. Passos firmes na prevenção do risco de incêndio, com o arranque da implementação do programa Aldeias Seguras, Pessoas Seguras. E na área da emergência social, realojamento e intervenções em algumas habitações, casos que estavam sinalizados, mas não resolvidos. Esta é a nossa forma de trabalhar. Concentrar energias naquilo que realmente interessa. O bem-estar dos penacoventes. Conto convosco. Um forte abraço a todos.